Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Tour Pelas Cidades Acabando andando pra gravar antes, tô aqui na correria Agora são 5h40 Tô aqui descendo a rua próxima Isso aqui é na rua da filha de quinta, galera, só que a filha de quinta fica lá pro outro lado Eu vou até a praia ali, antes que escurece, daqui a pouco começa a escurecer Mostrar pra vocês, ó, o céu tá limpando aí Choveu hoje o dia todo, praticamente E tá dando uma limpada aí agora Mas eu vou dar uma paradinha ali e mostrar pra vocês como é que tá a praia Chegamos aqui na praia Tá um ventinho Aqui dá pra ver o prédio redondo lá, ó Prédio redondo aqui Tudo tranquilo e calmo, galera, como sempre Como sempre A gente veio por essa rua aqui, ó Na rua da feira Rua da feira de quinta Tá assim, ó, tranquilo e calmo Galera, aqui, ó Estão colocando esses postes, como eu falei pra vocês no outro vídeo lá Vai até lá o prédio redondo, até depois do prédio redondo, inclusive E aqui vai até lá em cima, tá vendo, ó, tem bastante deles, ó Então vai ficar bem claro aqui Eles já estão passando a fiação já Eu acredito que em breve deva estar ligando aí Pra ficar bem clarinho a noite o pessoal fazer caminhada assim, ó Tranquilo Olha que morro lindo, olha que paisagem show de bola, galera Então, galera, eu dei esse videozinho aqui, eu não ia gravar Falei, ah, vou passar na praia e vou gravar E bater um papo com vocês Pra explicar como é que vocês estão Está tudo tranquilo, tudo calmo Como sempre Brisinha boa Olha isso, que mais show de bola A chuva foi embora, tá indo embora, aliás Olha que legal A maré, pelo jeito, tava cheia Pode ver que Que a terra tá até mais escura aqui, tá na molhada Olha aí, ó Também que eu vim de blusa Que tá friozinho aqui na praia, hein Deu uma caída na temperatura Olha que show de bola Show de bola mesmo Olha lá, a chuva lá Cinza Cinza, cinza, cinza Essa é a nossa peruíbe, galera Estamos aí em setembro Deixa eu subir aqui Estamos em setembro Falta poucos meses aí pra Chegar a alta temporada Peruíbe lotado Baixada lotada Olha que show de bola Lindo de ver, lindo de ver Lindo demais Comenta aí se é bonito ou não é, galera Show de bola Então tá assim, ó Tranquilo e calmo, galera Bom, galera Esse videozinho aqui foi só pra atualizar vocês Só pra não ficar sem vídeo hoje Tô querendo postar vídeo todo dia aí Mas tô querendo inclusivamente no Guarau Mas tá chovendo direto Fica ruim pra ir pra lá Mas assim que der uma estiada Fazer um sol legal Eu quero ir lá gravar Uns vídeos lá Então é isso, galera Olha que show de bola Fica aqui esse videozinho aí Com atualização Valeu E até o próximo tour Fui! Fui! Fui!